Bom dia galera, eu sou o Fiui, estou aqui na Queda Livre em Boituva, escola de paraquedismo. E aí, Vagnão, beleza? Onde que vocês vão com essa roupa esquisita aqui, meu? Vou fazer uma loucura aí. Ah, é? E aí, show? O dia está bonito hoje. E a galera aí? Ah, maravilha! E aí, a ideia foi de quem? Ah, meu Deus. E aí, está preparado, está sabendo tudo o que tem que fazer? Graças a Deus. É mesmo? Então chega aqui o nosso simulador de Queda Livre. Matiu! E aí, a ideia foi de quem tem que fazer? Paracada funcionando perfeitamente 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 Paracada funcionando perfeitamente